Hihihi, pericurico, pericurico Oi galera, tudo bem? Aqui quem fala é a Lorena E sejam bem-vindos ao meu mais novo segmento Arte na Cozinha com Lorena Duarte E hoje nós vamos aprender uma receita muito divertida Que é a panqueca americana Tenho vários amigos que nunca comeram panqueca americana E toda vez que eu faço é um sucesso E hoje eu vou mostrar pra vocês o quão simples é fazer Todos os ingredientes são ingredientes que você provavelmente teve na sua casa Então vamos lá que eu vou mostrar os ingredientes Então vamos lá Hoje nós vamos fazer a panqueca americana É uma receita muito fácil, super simples E eu vou ensinar hoje pra vocês Então vamos começar com Uma xícara e um quarto de farinha de trigo Eu esqueci de usar aqui Não esqueça de usar isso Porque é importante Eu acho No próximo nós vamos usar uma colher de sopa de açúcar Meia colher de sal Meia colher de sal Um ovo batido Um copo e um quarto de leite Vou dar uma misturada Misturando e incorporando todos os ingredientes Ainda tá faltando uma colher de sopa de óleo Coloca aí Então o último ingrediente que falta é o fermento Eu vou trocar do fuê pra espátula de silicone Porque Cozinhar só faz sentido Se você usar uma espátula de silicone E você vai ver Se você fizer essa receita em casa Você vai ver o porquê Você tira assim dos cantos E vai pro meio Cantos, meio E vai formar uma massa líquida Mas não muito líquida O suficiente que dê pra você fazer um oito Tudo bem se ela estiver um pouco empelotada Não tem problema Vai ficar tudo bem E usa sua espátula maravilhosa de silicone Pra tirar todo o excesso das bordas E a massa tá pronta Então eu vou pegar minha frigideira Agora E eu vou colocar o fogo em temperatura mínima E vou deixar aquecendo aqui um pouquinho Você vai usar a concha Você vai pegar a massa Colocar na frigideira Dá uma voltinha assim com ela Pra massa poder Dançar um pouco Brincadeira Pra massa poder Encostar toda a superfície da frigideira E aí A gente vai esperar E eu vou te mostrar o ponto certo O motivo que eu passo no fogo baixo É porque se você esquentar muito a frigideira A primeira panqueca vai ser queimada E aí conforme você for colocando outras panquecas Vai queimar muito rápido A superfície E o meio não vai cozinhar Então vai ficar cru por dentro Então tem que colocar ela no fogo baixo Porque aí você consegue Cozinhar ela por inteiro Dos dois lados E por dentro também Deixa eu pegar um prato Colocar aqui Já tá esquentando Se você colocar a mão em cima assim Você já consegue sentir o calor Se você usar uma frigideira Antiaderente Você não precisa colocar óleo Não precisa colocar nada Gente Essa receita é muito fácil É impossível de errar Talvez você erre Mas tudo bem Não tem problema errar Tenta de novo E aí você consegue Aí o que eu vou fazer Eu vou pegar aqui Minha concha Coloca a massa Já derramei Dá uma rodadinha assim Na frigideira E agora Espera Espera mais ou menos De 40 a 50 segundos Ou um minuto Dependendo de quão baixo Que é o seu fogo Mas você vai perceber Que vai começar a borbulhar E a lateral Da panqueca Vai começar a ficar Um begezinho mais escuro Coloca a espécie lá por baixo E aí você consegue Descolar ela E virar Tá tudo bem? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dá uma olhada nisso aqui. Então aqui estão as nossas panquecas e para terminar falta o Maple. O Maple ele é bem importado, eu comprei ele quando eu tava nos Estados Unidos. Só que você pode encontrar esse tipo de syrup, esse tipo de Maple, ou em casas de importados. Ou você pode fazer um melado, que basicamente é açúcar derretido com água, se eu não me engano. Mas eu vou colocar no link na descrição abaixo como fazer melado. Se você não souber, você pode fazer. E aqui está, senhoras e senhores, a nossa panqueca americana. Eu vou cortar ela aqui para vocês darem uma olhada. Uau! Ela tem sete camadas de pura panqueca e eu vou tentar colocar isso tudo na minha boca. Uau! Sensacional! Então é isso aí galera, esse é o vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que você recrie as panquecas americanas e compartilhe essa receita com outras pessoas. É muito delicioso, muito fácil para fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, dá um like no vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. E eu vejo vocês na próxima! Tchau! Corta! Tchau! 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 Tchau!